Salve galera, como vocês podem ver aqui ó, código Mamute Live na loja, por favor tá, vocês me ajudam muito E também quero avisar vocês que vai ter sorteio nos vídeos aqui do Youtube tá Todo comentário nos vídeos, a partir de agora tem chance de ser premiado e você pode ganhar uma skin Então enche de comentário, deixa o like, chama os seus amigos e também tem sorteio no meu Instagram, no meu Discord e no meu Facebook O link dos três tá na descrição de todos os vídeos, então vai lá, segue tudo lá, comenta, deixa o like, chama os seus amigos e bora pro vídeo Salve Youtube galera, como vocês podem ver ó, meu Iron Man já tá com armadura, já tô pronto pra lutar contra o Galactus E olha aqui ó, também ó, muito importante, por favor tá, aqui ó, usa o código Mamute Live na loja Quanto mais vocês me apoiarem, mais dinheiro eu vou ter e mais grana eu vou poder comprar mais passos de batalhas Pra dar pra vocês aí no início da temporada, tá, então por favor me apoia aí que eu vou fazer bastante sorteio pra vocês De passos de batalha no início da temporada, tá, bom, eu tava procurando, todo mundo tá ansioso, quer saber se vai ter Galactus O que que vai ter, e eu andei procurando na internet e eu encontrei uma foto, cara Essa foto aqui é um vazamento, só que eu não tenho como dizer pra vocês se é real ou não, tá, é essas coisas que saem na internet Tem muita coisa que sai que é real, assim como foi as coisas do Venom, tá ligado, mas também tem coisas que não aconteceram Como por exemplo a Capitã Marvel, teve, que mais, teve mais alguém que falaram que ia vir, o Pantera mesmo falaram que não ia vir Mas procurando, eu encontrei essa foto hoje, tá, e essa foto eu não tinha visto antes Eu vou botar aqui agora pra vocês verem, ó, tá aqui, ó Ó O Galactus E o Homem-Aranha, velho O Galactus por 1.200 V-Bucks e o Homem-Aranha por 1.200 V-Bucks Bom, como tem o Venom, é possível que tenha o Homem-Aranha E como o Galactus tá no jogo, também é bem possível que tenha a skin do Galactus Por sinal, tem muita gente falando que vai ter a skin do Galactus A do Homem-Aranha a gente não sabia Eu encontrei essa foto aqui agora, não sei se é fake, não sei se é real Mas tá rolando essa foto na internet Galactus e o Homem-Aranha, será que é verdade? Será que não é? Não dá pra saber Eu quero que vocês escrevam aí, no chat aí, perdão, escrevam nos comentários Se vocês acham que vai ter o Galactus, se você acha que vai ter o Homem-Aranha Se você acha que vai ter os dois, e se você acha que não vai ter nenhum dos dois Eu acho que o Galactus é real, eu acho que o Homem-Aranha é fake Eu acho que dá uma beitada aqui Mas a gente só vai saber na hora mesmo Só vai saber daqui a alguns dias, quando chegar no fim da temporada Também estavam falando que o servidor ia fechar, né? Que o servidor vai ter o evento Galactus, o mundo vai explodir E a gente vai ficar alguns dias sem Fortnite O que vocês acham disso, tá ligado? Que nem foi com o buraco negro Quero saber se vocês estão felizes aí em saber que vão ficar dois, três dias sem Fortnite Falem sobre o Galactus, falem sobre o Homem-Aranha E vamos para mais uma playzinha de Fortnite, tá bom? Caraca, você viu que o Mamute era carioca não, né, irmão? É, mano Todo mundo ganhou aqui, velho Eu até pensei em cair Ó, tem um perto do Luan aí Rasgado Rasgado um Beleza Rasgado outro ali Calma aí, Lendrinho, calma aí, Lendrinho Opa, o cara tá nesse galpão aqui, gente No último galpão Tá, tô chegando aí Tem também, junto com a Doze, tem um colchãozinho, Olo Ah, eu tô de bolinha Ó, tem um shieldão, velho Eu tô com o shieldão, já tô safe Ó, vou deixar um assalto, uma R verde aqui, tá? Tem dois aqui comigo, hein R verde aqui, ó Vem, ó, vamo lá com o Homem-Aranha John, eu vi que tá por uma já, velho Cadê? Tá chegando amiguinho, tô chegando amiguinho na ponte Vou rasgar na ponte aqui, hein? Três, dois, um Nossa, chegou uma galera na ponte Uma galera na ponte curando Chegou, chegou eu com vocês Galera da ponte, ó os caras Tá Peguei o meu, peguei o meu Chegou mais, é goxo, rapazé Tá vindo um monte de gente pra cá Tem dois aqui Tem dois aqui comigo Caraca, é muita gente, bicho Pega um Cheguei, matei um aqui atrás Tô levantando Cheguei, rapazé Acabou? Não, 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 tem mais Ah! Boa Tem mais Vou revistar, vou revistar, revistando Foi pra tu, foi em cima de vocês Revistei, lutei, ó Derrubei um aqui Nossa, é outro, cara Chegou outro cara Botou esse squad, chegou É, rapaziada Pode, pode, pode saber que é ghost É ghost, é ghost, é ghost, é ghost É ghost, é ghost, é ghost Eu revistei e o cara mostrou outros caras Foi, morreu, morreu, morreu Quantos vocês já mataram? Só pra saber Eu matei dois Então, eu já matei três Vocês já mataram? É, isso aqui, essa quantidade de gente aqui não é normal não, cara É ghost, com certeza Ó, tem o negócio do Galactus aqui, dá pra pegar um item bom, hein? Vale a pena Tem ainda também uns slurp ali pra vocês ficarem em fuço se vocês quiserem aquele grandão, tá ligado? Sim Vocês vão no Galactus ali? Inclusive ele tá atirando em alguma coisa ali, será que tem alguém ali? É, não, atirando lá Nossa, os caras vão matar o bagulho Nossa, o Wolverine tá aqui Ah, foi o Wolverine que matou o negócio Foi, foi, foi Ah, não sei, mas tem um cara mesmo Tá de barco ali, ó Chegando, ó o cara ali, o cara ali Nossa, só não, só não 105 no cara do barco Ó, o Wolverine, ó o Wolverine, ó o Wolverine Ó o Wolverine, ó o Wolverine chegando, mata ele, mata ele, mata ele Morre, 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 demônio, morre, demônio Morre, morre Você acha que tá bonita? Tá maneiro, né? Essa picareta nem é dela, eu adaptei a picareta aqui Por que você acha que eu tô de Curitiba? Você não é de Curitiba? Você é de onde? De Curitiba Ah, por isso que você é quieto, é antipático? É, também O que é isso? É padrão daí? Ah, mano Também Você não sabia, não sabia, Mamute? A galera de Curitiba é tipo assim Nossa, eu não sou de Curitiba, eu sou Guarapovana Então minha família é toda meio maluca, tá ligado? Ah Mais que nem assim, tipo, Curitibano mesmo Guarapovana é tipo uma cidadezinha no interior aqui do Paraná, tá ligado? Pequenininha Aham E aí, tipo, quem é Curitibano é mais quieto É mais tipo assim, não dá bom dia no elevador O vizinho nunca ouviu falar, não conhece o nome do outro vizinho, tá ligado? Curitiba vê outra pessoa e fala Nossa, outro humano Outro humano, é, mano É tipo assim, a gente é meio Não é a gente, né? Galera que é de Curitiba mais quietão Aham Tá ligado? Tipo meio antipático, vamos dizer assim, entendeu? Mana dele, né? Tô ligado Nossa, total Mana, ah Pode ser um frio aí, né, cara? As pessoas ficam em casa, reclusa, tá ligado? Tipo assim, nunca ninguém aqui de Curitiba, um ou outro só, falou da minha barba Cê tem noção Sério? Eles olham, não falam Não tô falando, só olha assim, aham, beleza Aí, 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 pô Ó, tipo, gol, os caras, conhecem o cara, tipo, que não é de Curitiba Tipo um carioca, cara Ah, qual é, cara? E essa porra maluca aí, velho Pô, curtir, meu irmão O cara já fala logo, né? O cara não consegue se segurar, né, mano? Incrível A galera é mais folgadona, assim? Tipo, carioca é, né? Ah, tem um jeito, né? Tem aquela, tem aquele estereotipo, né? Que a galera fala que o carioca é folgado e tal Eu vou ver um Tem, mas que, tipo, tem vários locais que tem, tá ligado? Tipo, depende, mano Hoje em dia tem muita gente que mora aqui que não era daqui, tá ligado? Ah, então é, mesma coisa, misturou tudo, né? É, hoje em dia é mais misturado, eu acho, tá ligado? Você é mais suavizão, suavizão? Ah, eu sou, cara, sou de boa, mano Sou de boa Tranquilo, é Não pega uma prainha, não? Olha o Luan sendo matando todo mundo Cara, faz um tempo, hein? Depois do negócio da pandemia faz tempo que eu não vou, bicho Nossa, um milhão de cara aqui, irmão É, tá a galera aqui, irmão Vou roxar naquele ali, ó Que tá roxado aqui, ó Que tá zoado aqui Nossa, bala na cabeça Ai, mano Tô contigo, pai Ai, meu Deus Matei, matei, matei Boa O famoso 360, bala na cabeça Ó, tem azulzão que eu tenho precisar Peguei mais um aqui Lanzeiro tá morto, lanzeiro, peguei Tem um cara aqui em cima, cuidado É esse, o que tava em cima eu matei, eu acho Eu matei um aqui e morreu direto É, é, foi ela, foi ela, foi ela Ó, galera, Skarn aqui pra vocês Eu tenho, eu tenho cura-cura Quem quiser juntar Opa, opa Ó, cara, vai em cima, vai em cima Chegou o Discord Nossa Mortaço, mortaço Ah Peguei o meu Tem mais um, tem mais um Alguém precisa dar pancadão, hein Da 12 brava Não, tô de boa, tô de boa Peguei um Peguei dois Suave, suave Ele tava aqui comigo, deve estar aí Peguei o cartão do Do Leandro Nossa, o cara se matou na mazul Comigo, era o último, acho Caraca, ele roubou Mas é nóis mais dois só, guys Pois é Highlight, highlight Achei, achei, ali, 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 ó Em cima da tirolesa Tomou muito Muito, literalmente uma bala Aquele ali Já foi É o último, rapaz Boa Só falta um safadinho Chega lá, o cara tá na Skybase, tá ligado? É, vamos fazer a Skybase aqui no cantinho Aqui, ó Vamos começar aqui de fora Aqui, ó Skybase, Skybase Tem colchãozinho? Vou subir a Skybase aqui, ó Tá colchãozinho? Título do vídeo Fizemos a Skybase e olha no que deu Pronto Derruba o pai Caraca, você já tem vergonha não, mano? Caraca Tá vendo? Tá vendo? Caraca, os caras são todos traíram, velho Bom, então eu tô fazendo aqui, ó O título do vídeo, rapaziada Olha só quem é Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Ó lá, ó lá, ó lá Ó, tá aí, tá aí? Tá aqui, tá bem aqui Tá usando bolinha de impulso Tá fugindo Ah, ó Quem chega primeiro Eu ou a bazuca Subiu na árvore Cadê ele? O cara tá com a skin da Intel, filho Rico Aquele aqui, ó Caraca, como que ele acha a skin da Intel? A gente não conseguiu pegar a skin da Intel 3, 2, 1, go Não morreu, velho Não morreu Tá, rapaz, até agora Minha também Ah, é, boa É, acho que Tu tem que ter Se tiver processador de geração 9 ou 10 Tu pode pegar de graça lá no site da Intel Sério? É, tu vai no site da Intel Daí ele vai fazer um scan no seu PC, tá ligado? Se o seu PC tiver É, série 9 ou série 10 Acho que série 8 também Aí tu pode ganhar Ou menos série 7 Eu não consegui, me ferrei Fiquei triste Você joga a areninha também, ou meu time? Cara, muito pouco, tá ligado? Porque tipo assim A arena é bom no início Que tu pega as arenas mais fácil Daí começa a pegar as arenas difícil Pô, tô cansado Eu quero moleza Não quero a coisa difícil É, mano Tá ligado? Caraca Fiz a... Pega aí, pega aí Pega aí Pega a 12 Pega a 12 Vai pegar Já demorou Que é shield, ó Tá Dois azul aqui, Luan Dois azul, dois azul Tá um cara atirando aqui Do lado de fora Perto do pai Ah, morri pra bot Os dois botes me atiraram Matei um, mas tem dois botes que me matou Tá rolando resgate Eu tenho kitão aqui, pai Ó, pode usar Fechou Valeu, meu herói Mamute, meu herói Posso deixar um cara Com uma barba dessa Morrer, né É verdade Ai, tem um monte de cara comigo Um monte Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô dentro do prédio, vocês Tô dentro do prédio, cuidado Será que vem aqui, Luan? Tá na vida, meu herói Tá Boa O outro tá no shield Tomou 40 Mais 10 Morreu, morreu, morreu E esse negócio do Galactus aí, mano O que vocês acham que vai rolar? Você acha que vai vir skin do Galactus? Essas paradas? Homem-Aranha O Galactus vai comer o planeta do Fortnite E vai ficar 50 dias offline E o jogo vai falir Vai acabar Vai acabar a barriguinha cheia, eu acho Ele vai ficar gordinho Vai acabar Se o Fortnite fechar por 50 dias Eu fecho o meu canal Vou ter que arrumar O maior emprego, velho Você vai trabalhar a carteira sinada Você viu que tem uma parada aqui A 2 dias off Vai, vai Essa eu vi Isso parece que é real mesmo Vai ficar 10 horas agora Só 10 horas? 10 horas, aham Na quarta-feira volta Pô, Fortnite A gente podia ficar uns 3 dias aí Pra eu ter um sossego, né, mano? Tinha uma ferrazinha Conseguiu se classificar entre os mil lá, Mamute? No campeonato? Não, cara A gente ficou em, sei lá, 1200 por aí A gente jogou A gente jogou muito ofensivo, tá ligado? Era melhor ter ficado mais esperando um pouco, mano É Quanto vocês fizeram? Cara, a gente fez uns 375 Um negócio assim A gente fez 402 Faltou 21 pontos, cara É, mano Tinha muita gente, cara Aquele lá era muita gente Nossa, o cara pulou na hora, mano E eu quero esconder isso aqui, mano Ó Cuidado aí atrás, vocês Um demogorgon safado, hein, mano Oi, não foi? Nossa, o demogorgon é muito feio, velho Nossa, roubei Roubei, nossa, ira Sobrou showdown aí, não, né? Sobrou showdown? Um showdown aceita, hein Eu tenho mini aqui, quem quiser Que shieldinho você tá tendo? Shieldinho tem aqui, tem aqui, tem aqui Ó Ó Ah, tá Ah, roubou, mas é Toma Ah, vai, cara Ih, cara, que nem mim Pegou, pegou, pegou Ó, pegou, já baseada Opa Tem que pegar a bazuca, né, gente Não pode deixar a bazuca passar Faltam três só, hein É, é o que usaram o portal lá Deve tá pra lá Volta pra cá, cara Não vai roubar aqui ou não Ah, ficou maneiro com essa picareta, gente Ficou parecido do set dele Parou de usar óculos, tá dando lente? Ah, hoje só pra ver se dá segmentado Oi Ai, tomei Hacking, é hacking, é hacking Rask É os últimos, é os últimos três Ah O de vermelho tá mal, hein Vai com vocês, rapaziada Com vocês O de vermelho é literalmente só matar Vou dar aquela finalizada daqui, ó Pulo anjo, lá, lá, lá E morreu Nossa Pegou, pegou Pai também rouba, mano Peraí, peraí Pega esse mundo, galera Ai, ai, ai Caralho Tá bom, tá bom Tá justo Tá justo Highlights Tchau